O Brasil tem uma complexidade adicional tributária, que a gente já sabe, e por causa dessa complexidade existe um básico, digamos assim, que acontece, só que existem leis e normativas que dizem o contrário do básico, que dizem, por exemplo, nesse caso do refrigerante, que se eu já recolhi lá na fonte, você não precisaria emitir a nota fiscal, mas o básico, o mais fácil é fazer desse jeito, ou o senso comum é fazer desse jeito. E aí, como eu tenho N tipos de negócio, N situações, é muito complexo até para o próprio contador ter a clareza de todos os clientes. Então, na prática, ele faz aquilo que ele conhece, só que às vezes tem alguma lei, às vezes até recente, que tem uma possibilidade de diminuição de tributo. Exatamente. Esse é o resumo da história. Exatamente. Ok. Agora, beleza. Ficou entendido. Tem possibilidades legais... 100% legal. ...de eu pagar menos tributo. Exato. Você não está me dizendo que vai chegar uma guia de 10 mil e eu vou pagar 9. Não é isso que você está dizendo? Não, não é isso. Você está dizendo que a guia de 10 mil pode ser transformada legalmente em 9, por exemplo. Exatamente. E ninguém vai reclamar. Ninguém vai reclamar. Não vai chegar a Polícia Federal, Receita Federal, Fiscal. Não. Por quê? Esse trabalho que a gente vai fazer é um trabalho feito a quatro mãos. Eu vou fazer toda a análise para o cliente, mostro para ele, chamo o contador dele e chamo o jurídico para ele validar o meu trabalho. Não é eu que vou chegar e vou impor para ele. Só falar assim, você tem 10 mil de crédito para recuperar. Não sou eu. Eu só vou fazer a análise, vou trazer para ele. Eu tenho que trazer a equipe dele para ter o entendimento. Por quê? Porque eu vou pedir a recuperação, só que ele precisa corrigir para o futuro. Então, eu já vou trazer a expertise e o know-how para o contador dele e fazer isso para o futuro. E está tudo certo. A ideia nossa é trazer esse conhecimento realmente para o mercado. Recupera os últimos cinco anos, que a gente consegue recuperar no máximo os últimos 60 meses. E com isso, ele vai pegar a expertise e vai fazer daqui para frente. Quando a gente gera valor para o cliente, é até imensurável gerar o valor para ele. Porque se eu gerei para ele um crédito aqui de 100 mil reais retroativo, ele já pode fazer caixa de, no mínimo, mais 100 mil reais para daqui a cinco anos. Então, a gente já pode até fazer essa projeção no caixa dele. Agora, você falou, pô, recuperei cinco anos para trás. Exato. Por que eu posso fazer isso? Por que o governo vai me dar, seja um dinheiro, seja um crédito, de algo que eu paguei a mais, que você provou que eu paguei a mais, dos últimos cinco anos? Qual é a lógica disso? Isso. Isso também tem a lógica também. Tudo que a gente faz tem que estar no ordenamento jurídico. Não tem como fazer diferente. Então, lá no ordenamento jurídico, ele fala que a receita pode me autuar nos últimos cinco anos. Se você fez alguma coisa de errado, se ela quiser te perguntar, em cinco anos ela pode te perguntar. Da mesma forma, ela dá esse mesmo direito para o contribuinte. O contribuinte, se ele tiver alguma coisa nos últimos cinco anos que ele possa corrigir, ele pode corrigir. Então, isso é uma correção. O crédito é uma correção que você pagou um crédito indevido e você agora quer tomar esse crédito de volta. Ou seja, é uma convenção da própria receita, esses cinco anos, que ela pode te cobrar se você pagou a menos. E você pode cobrar ela se você, eventualmente, pagou a mais. Exatamente. Ok. Beleza. Estamos construindo o raciocínio. Aí você me diz que, eventualmente, eu recebo um PIX do governo. Um PIX lá da Receita Federal. Me fala, me fala, me fala. Vamos lá, vou explicar. Parece bom demais para ser verdade. Exatamente. Quando você fala assim, a Receita vai me devolver dinheiro, a pessoa, a Receita não devolve dinheiro, ela só cobra. E, na realidade, a Receita não é nenhum bicho de sete cabeças, não. É só um programa que você precisa utilizar a regra dele. Assim que funciona a Receita. Como é que funciona? Quando eu recupero esse dinheiro para o cliente, a gente vai pedir uma restituição. Tem dinheiro que a gente pede restituição e tem dinheiro que a gente faz compensação. Na restituição, é dinheiro na conta. Quando a gente fala que é dinheiro na conta, a Receita vai devolver um PIX, realmente, na conta do cliente. Ele acha que isso não vai acontecer. Isso acontece tanto quanto quando você faz o teu imposto de renda pessoa física. Quando você faz a pessoa física lá, você tem situações que você tem ressarcimento, você pede a Receita e coloca o dinheiro na sua conta. A mesma coisa acontece para a empresa de lucro real, ou lucro presumido, ou simples nacional. Ela vai receber um PIX na conta e está tudo certo. Vamos lá. Ainda está me parecendo bom demais para ser verdade esse negócio. Ok. Tem uma complexidade tributária. Pode ser que... E aí não é todo mundo. A gente já vai entrar nisso. Não é todos os casos. Enfim, pode ser que você tenha colocado, mais tributos na conta lá do que deveria. E aí nos últimos cinco anos eu posso recuperar isso. E isso se ajusta para o futuro. Porque se eu descobrir essa falha, digamos assim, esse buraco aí nas brechas da lei, eu corrijo isso para frente. Exatamente. E só reforçando, não é brecha, é lei. Só preciso entender um pouco mais como opera ela. É uma controvérsia na lei, digamos assim. Não, não é controvérsia não. É explícito, está na lei, escrito lá lei. Então, mas eu não tenho uma lei que diz uma coisa e outra lei que diz outra, por exemplo? Não, essa não tem. Essa daqui é clara. Clara mesmo. A questão mesmo é de entendimento. Não é nem entendimento. É de estudo e conhecimento da lei. É porque tem tanta lei... Exatamente. Que aí eu não cheguei lá na lei 8.972 que diz que eu posso fazer isso. Exatamente. Beleza. Agora para deixar mais palpável. Me dá um exemplo de um cliente. Não pega o de 200 milhões, pega um cliente médio, um cliente de pequeno a médio porte e que vocês fizeram uma recuperação e que dê um resultado interessante. Consegue dar um exemplo? Hoje a gente tem muito cliente com recuperação de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. É bem corriqueiro isso daí. Normalmente para empresas de lucro real. Vamos falar de transportadora. Quem tem uma transportadora, o maior custo dele é o transporte, é combustível, é peça para os veículos dele. A transportadora é uma prestadora de serviço e o veículo é uma atividade fim dele. Ele precisa aquilo aí para funcionar. Sem veículo não funciona a transportadora dele. Então todo esse custo que ele tem ali com combustível, ele vai poder acreditar. Ele vai poder acreditar de imposto de renda, contribuição social e piso e cofins. Somando, ele pode acreditar de 42,25%. Explica esse credital, o que significa? O que é acreditar? Eu gastei com combustível 1 milhão de reais. Desse 1 milhão que eu gastei, eu posso acreditar, vai virar crédito para descontar nos impostos futuros. Eu posso acreditar de 422 mil reais. É uma grana interessante. 42% do valor total que eu paguei. que eu gastei com combustível. Vira um crédito de alguns tributos específicos. Exatamente. Crédito de imposto de renda, contribuição social e piso e cofins. Quando eu for pagar esses impostos, eu vou começar a bater esse crédito. E aí um parênteses, a pessoa que está ouvindo vai falar, porra, não faz sentido. E provavelmente não faz mesmo. E esse é o ponto da legislação tributária. Tem muita coisa que não faz sentido. Ser como é, mas é assim. Ok, então 42% ali eu posso acreditar. Ele vira um crédito de tributos que eu vou ter que pagar no futuro. Então se eu tenho um crédito, quando eu pagar ele vai abater. Vai compensar, exato. E aí? Exatamente. Com isso o quê? Começa a gerar caixa para ele. Já que eu estou tendo uma despesa alta, tirando do meu caixa 1 milhão, esse 1 milhão, 42% está voltando. Então é onde começa a sobrar o caixa para ele, para ele fazer os investimentos na empresa. Mas por que que nesse exemplo eu não estava usando esse crédito? Não estava recebendo esse crédito? Não, isso daí não que eles não estejam, mas é um dos pontos. Não é que eu vou falar que todo mundo não faz. Sim, sim, sim. É bem pontual. Normalmente, às vezes ele poderia estar acreditando normalmente só de Imposto de Renda e Contribuição Social. Às vezes ele não está acreditando do PIS e COFINS. Porque às vezes o PIS e COFINS dele, por ele às vezes não pagar ou não ter crédito, ele não está utilizando e eu posso pedir restituição em dinheiro. Então é porque os contadores hoje, eles são muito habituados só de crédito e débito. E ele esquece às vezes do pedido de ressarcimento. Então ele pode ter um crédito acumulado também que a gente pode pedir ressarcimento e a Receita coloca o dinheiro na conta dele. Ou seja, eu poderia fazer uma operação contábil desse crédito. Isso é uma especificidade de lucro real. Esse é para lucro real. Funciona para presumido também? No caso de crédito e débito? Presumido desse ponto não. Seria outro ponto. Ok. Então no lucro real eu tenho essa possibilidade de creditar um imposto que vai diminuir do meu imposto futuro. E eventualmente isso não está acontecendo. Ou seja, isso... Pode não estar acontecendo. E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um cheque. A gente vai fazer uma auditoria retroativa de forma gratuita para ver se realmente está acontecendo. Se tiver tudo certo para o cliente, a gente dá um ok para ele, está tudo certo, continua assim. Se tiver alguma coisinha para ajustar, a gente fala, você tem esse crédito, daqui para frente você ajusta e segue. aqui. E aí